Fala galera, eu vou gravar o Play Black 2 Tá? Com a gente vai gravar as missões O que a gente só gosta de fez Mas eu acabei ganhando mais dinheiro Me ganhei 20 reais Galera, eu tava jogando um pouco da missão Depois O galera, o mundo é anel desse negócio Deixa, peraí Aqui ó, um negócio aqui Aqui é o shopping, ainda bem Ó, ó, muda anelo Ele custa, ele é barato, mas Mas, ó, consegui, se não quer Vamos, ó, pro truque O truque Pô, galera Galera Galera, sabia que tem uma coisa pra Saber que tem como mandar um vídeo Mandar um vídeo pro YouTube de dois vídeos Mandar de dois vídeos Mas, galera Só que eu nunca mandei um vídeo Mandar um, dois vídeos pra vocês assistindo pro YouTube Só quando Quando A câmera Para Só quando for pra ver a câmera Fazer tudo Aí eu mando um vídeo de dois vídeos pra poder Pra poder Já seguir direto Não, capota Meu Deus Capota, capota Tá, sim Já voltou Já Ô, galera Oi Ah, segunda volta E o caminhão tá em primeiro lugar Mas Mas não eu, né Vai tomar Esse caminhão tá pesadão Bateu no pug E eu capoto Tentar te capotar Meu Deus, galera Eu não vou ganhar Tchau Ai, meu Deus Ai, meu Deus Tem uma Rambler Tem um Scooby Tem a Nimo Também Quis bateu na Rambler Ai, meu Deus Ele bateu também Bom, galera Sabia Eu já sei o nome dos carros Eu não sou burro, não Mesmo assim Se não tiver os anos Já sei, ó Esse aqui é o Evo Aquele lá é Nimo E tem outro carro atrás Mas Só que eu não vi Porque tava longe Uma missão desbloqueada Ah, mas Vamos aqui nesta missão De azuis contra vermelhos Ó, tem um pug Mas eu quero Mas eu não Eu ia pegar o GTI Tem um droide Vou pegar o outro Ah, o pug GTI Vou pegar o pug GTI Ah, não Ah, o copy K Polícia Não vou Sai, polícia Sai, polícia Eu não vou Tomar prova Ai, meu Deus Ai, meu Deus Meu esposa E meu pug De meia Já tô com dois pontos Sai, copy K Sai, copy K Eu vou pegar o copy K Vou pegar o copy K, galera O único que eu preciso O único que eu preciso é o copy K Sai, polícia Eu tô em uma luta Ainda bem que os vermelhos já tô ganhando ponto A duvidir Sai daqui Eu tô copy Vou pegar um ônibus Achar um truque Ou um ônibus Não, apesar Tem lugares que não tem truque, galera Não, apesar E cadê Ó, o X-55-1 Eu vou precisar dele Ele é rápido Vem, X-55-1 Não, sai Polícia Ainda bem que eu peguei outro c-móvel Porque eu Tenho outra arma Mas eu tô mesmo Aqui o X-55-1 Não consegue passar direito Tá, vai X-55-1 Tomar carincel No esplódicos Agora trouxeram Não toma essa Eu não tô roubando, não Eu só tô tentando ajudá-lo Com esses ebóvios Vem, vem com esse pão Se não tomar tiro O X-55-1 Já tá com uma fumaça Se tomar mais Ele vai morrer Toma isso Ai, Maria Meu X-55-1 Ele tá quase morrendo Mas eu tenho que usar ele Mesmo assim Eu não importo Eita, peraí Ai, Maria Vídeo, Maria Acabem de Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu tenho que O único jeito Eu vou pegar o bão Eu completei Bom, galera Esse foi o vídeo Ai, meu Deus Ganhei uma noideira Bom, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E tchau